Fala galera do canal Apple Don't Care antes de começar o vídeo gostaria de convidar todos para curtir o canal se inscrever no canal curtir os vídeos aí para fortalecer para gente poder continuar aí a fazer uns vídeos legais esse vídeo um vídeo um truque bem simples tá bem rápido é um truque de como resetar memória ram do seu iphone tá eu tô aqui utilizando o iphone se mas isso pode ser feito com qualquer iphone tá bom o mesmo procedimento praticamente bom é você dando dois toques aqui no botão home vocês vão ver que tem alguns aplicativos aqui aberto quando você abre o aplicativo ele praticamente abre onde ele parou ó tem o youtube aqui tem uma pesquisa de vídeo aqui né e tem aqui o google tá então quando a gente receita ram você vai perceber que esses aplicativos eles vão abrir de novo e significa que ele deu um refresh no sistema tá então como que faz você vai segurar o botão de ligar aqui e vai esperar ele aparecer o sinal de desligar depois você vai segurar o botão home até ir para a tela inicial e pronto você percebe que ele abre liga até um pouco mais claro então vou fazer aquele teste do aplicativo que abre o aplicativo e aí eu vou abrir aqui por exemplo o youtube lembra que ele foi na página que estava ele vai reiniciar ó e eu ele deu um reset no aplicativo agora eu vou no aqui no google e o clome ó ele reiniciou o google clome o que reabri e eu tenho esse aqui ó que tem uma pesquisa aqui ó e pronto reiniciou foi o começo então vocês viram aí que ele dá um refresh no sistema e ele volta com certeza um pouquinho mais rápido porque ele deu um refresh no ram ele resetou aí a ram do do iphone beleza obrigado por ter assistido dá seu like aí valeu até a próxima